Gelado de abacaxi, essa sobremesa é super refrescante, pra esse calor que anda fazendo, está perfeita. E é uma sobremesa legal pra fazer pra festa de fim de ano também. Eu começo cortando abacaxi em cubos e tiro a parte do talo. Meia xícara de açúcar, se o abacaxi não tiver tão doce, pode colocar uma xícara inteira. Ele vai começar a soltar bastante água, não precisa colocar água nessa hora. Vai mexendo, ele vai ficar bem molinho e quando ele tiver secado bem a água, é só colocar duas gelatinas de sabor abacaxi, 300ml de água e mexe tudo muito bem. Deixa esfriar muito bem, porque se colocar o creme de leite agora, ele vai talhar. Esfriou, eu coloquei uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, aí é só misturar tudo muito bem. Essa receita, ela é muito prática de fazer. Aí é só passar pro refratário que vai servir e deixar na geladeira. Eu deixei de um dia pro outro, mas em questão de umas 4 horas já vai tá pronto pra servir. E fica assim, deliciosa e bora comer!